A gente conversa ao vivo por um vídeo chamada com o prefeito reeleito de Jundiai, Luiz Fernando Machado. Aliás, prefeito, agradecendo a sua participação, não é? Esta eleição foi um recado de que seus primeiros quatro anos foram aprovados mesmo, hein, prefeito? Porque quase 70% dos votos, sendo que o segundo colocado recebeu aí 5%, Luiz. Boa tarde. Bom, Barazal, boa tarde. Uma felicidade poder estar aqui voltando à nossa programação do SBT para poder conduzir o agradecimento inicial à nossa população pelo reconhecimento dado ao mandato aqui em Jundiai. Nós temos a felicidade de uma recondução com uma votação que é histórica, a maior votação já dada a um candidato a prefeito no município de Jundiai. E eu tenho que inicialmente agradecer a cada uma das pessoas que tiveram a consideração, o respeito pelo nosso trabalho. E sem dúvida, Barazal, como você disse, é sim razão de um governo eficiente, transparente, e próximo das pessoas que foi executado nos últimos quatro anos. E assim, permaneceremos para os próximos quatro anos focados naquilo que é melhor para a situação e para a condução do munícipe aqui de Jundiai. Ô Luiz, e aumenta a responsabilidade? Porque se os quatro primeiros anos foram bons, e isso foi refletido na urna, para os próximos quatro vai ter algo de diferente? Quais serão suas prioridades? O que é que o senhor tem para falar para a população de Jundiai? Barazal, a prioridade continua sendo aquilo que reflete na vida do cidadão em termos de qualidade na prestação do serviço público oferecido. A área da saúde, os nossos hospitais, o Hospital São Vicente, o Hospital Universitário, as nossas novas UBS, as unidades de pronto-atendimento que devemos entregar, o nosso fortalecimento para a área da educação, com a escola inovadora, que hoje está presente em todas as unidades de ensino, e as unidades de ensino terão, junto com o aspecto pedagógico que envolve a escola inovadora, também a sua reestruturação, a sua qualificação física, Barazal. A infraestrutura da cidade, os investimentos em segurança pública, em transporte público, continuam na rota da administração municipal, na rota do desenvolvimento que nós projetamos e planejamos para a nossa comunidade aqui em Jundiai. Então nós vamos procurar avançar cada vez mais, não só em razão da enorme votação que recebemos, mas especialmente por entendermos que esse é o caminho para avançar na cidade de Jundiai sem deixar ninguém para trás, sem deixar ninguém para fora desse desenvolvimento, Barazal. Boa sorte nos próximos quatro anos, vamos estar por aqui para cobrar e para, evidente, acompanhar o seu trabalho nos próximos quatro anos, tá bom, Luiz? Obrigado, querido amigo, obrigado, Barazal. Vocês sempre fazem um jornalismo independente de cobranças, mas sabem reconhecer os ativos que a cidade tem. Muito obrigado, Barazal. E aí, agradece os votos então, Luiz, rapidinho. Muito obrigado a toda a nação jundiaense, a população jundiaense, pela enorme votação concedida. Vamos retribuir em trabalho o que os senhores e as senhoras nos deram em votos na última noite. Muito obrigado, Barazal. Ó, parabéns, Luiz. Ó, afasta um pouquinho para a tua direita aí. Palavra paz aqui, ó, que o senhor tenha muito trabalho e muita paz aí nos próximos quatro anos. Um abraço. Obrigado, amigo. Aí, isso aí. Luiz Fernando Bachado conversando com a gente, prefeito reeleito na cidade de Jundiai. Jundiai.